Será que existe alguma forma de aumentar o nosso rendimento cerebral? Aumentar a nossa velocidade de resposta para a resolução de problemas? Melhorar a nossa memória? Então, existem vários métodos, mas um muito importante é através da alimentação, através da trofoterapia. Um desses alimentos é a clara de ovo. Não a gema, mas a clara do ovo. Ela é muito rica em uma proteína chamada albumina. E a albumina tem algumas propriedades interessantes. Ela consegue melhorar o transporte de nutrientes do hormônio da tireoide dentro do nosso corpo, participa de reações metabólicas. Então, é uma proteína super importante. Os japoneses descobriram que consumindo essa proteína, principalmente no período da manhã, o nosso cérebro descobriu através de um escão térmico. O nosso cérebro aumenta a temperatura e consegue manter essa temperatura alta durante boa parte do dia. Por exemplo, a manteiga aumenta a temperatura cerebral, mas momentaneamente. Ou seja, esse fornecimento de energia se esgota muito rapidamente. Então, eles testaram lá uma série de coisas a se comer no café da manhã e descobriram que a clara de ovo é super importante para o rendimento cerebral. Fora que é uma proteína super importante no nosso sangue. Então, fica a dica aí.